Se deixar esta canção te embalar No teu coração eu sempre vou estar Se deixar esta canção te embalar No teu coração lembre de mim Hoje eu tenho que partir Lembre de mim Se esforce pra sorrir Não importa a distância Nunca vou te esquecer Cantando a nossa música O amor só vai crescer Lembre de mim Mesmo se o tempo passar Lembre de mim Se o violão você escuta Ele cansa o triste Canto te acompanhará E até que eu possa te abraçar Lembre de mim Se deixar esta canção te embalar No teu coração eu sempre vou estar Se deixar esta canção te embalar No teu coração lembre de mim Não importa onde eu for Lembre de mim Mantenha vivo o nosso amor Prometo que meu triste canto te acompanhará E até que eu possa te abraçar E até que eu possa te abraçar Lembre de mim Lembre de mim Lembre de mim Se deixar esta canção te embalar No teu coração eu sempre vou estar Se deixar esta canção te embalar No teu coração lembre de mim Obrigada